E aí, Casper. Boa sorte na corrida. Valeu. Bom trabalho, Casper. Não posso reclamar do seu desempenho. Que pena que seu colega não veio aqui te parabenizar, né? Bom, ele é só um garoto. Um moleque que a Mercedes está contratando. É o que dizem. Nunca vai acontecer. Não? Pode guardar um segredo? Hum, claro. Vieram me sondar. Sério? Ah, parabéns. Não comenta com ninguém, mas as conversas estão indo bem. Então você vai ter que aguentar o Jackson por mais um tempo. A gente se dá super bem. Não foi isso que eu ouvi. É mesmo? Conversei com um dos seus mecânicos. Ele me falou umas coisas interessantes sobre o Jackson. Sabe qual é o problema dele, né? Pode falar. Acha que você está muito velho. Que não é tão rápido quanto antes. Velho demais? Ei, peraí. Ele disse, não eu. Quer meu conselho? Mostra que ele está errado. Ele tem que aprender a te respeitar. Assim como eu. Grande corrida hoje, hein, cara? Hã? Tchau. Ei, a Lily está dançando na garagem. É muito engraçado. Pode vir? Só estou vendo umas coisinhas. Tá. E eu fiz uma reserva num restaurante pra nós hoje de noite. E a Lily? Sua mãe vai ficar feliz em cuidar dela. Legal. Não vejo a hora, então. Motivo pra comemorar, né? Sim. Obrigado, Zo. Tchau. Ah, é? Casper? Vi que você já foi. Que que foi? Só queria te dar os parabéns por hoje. Foi uma baita corrida. Eu tô ocupado, Aiden. Ah, claro. Hum, tchau, tchau. 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 Amém. 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 Sim, está logo atrás de você, Casper. Confirme que vai deixar ele passar. Ele não está tão perto. Deixa disso, Casper. Casper, não faça isso. Ele não está mais rápido. Essa é uma ordem de equipe. Entendido, Casper? Ele não está mais rápido. Ele não está mais rápido. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Ele não está mais rápido. Ele não está mais rápido. Tchau, tchau. A diferença com o carro da frente é de 4,7 segundos. Tchau, tchau. 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 Tem combustível para cerca de 3 voltas. Tchau. 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 Tô tentando vencer. Ah, e isso te torna especial? Você é um pesadelo, Casper. Tô bem. Bom, você não precisa lidar comigo por muito tempo mesmo? O que isso quer dizer? Eu tô cansado de tudo isso. A mim já deu. Você o quê? Vou me aposentar. Pera. O quê? Casper! 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 Amém. 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 Bom trabalho, Kasper. Busque o décimo lugar. Tente recuperar os pontos. Ok. Amém. O Safety Car vai entrar nos boxes nessa volta. Safety Car fora da pista nessa volta. Vamos garantir que os pneus fiquem aquecidos. E lembre-se, sem ultrapassagens até a primeira linha do Safety Car. Fique na posição até as bandeiras verdes. A pista está liberada. Bandeira verde. A pista está liberada. A pista está liberada. A gente não está a fim de receber uma punição. A pista está liberada. A administração da prova não ficou satisfeita com a sua interpretação criativa dos limites da pista. Eles te deram uma punição de 3... Trabalhe para manter a temperatura dos pneus, Casper. Safety Car é por causa do Aiden? O Aiden precisa vir. Agora é uma boa hora para meter o pé. Estou tentando. Estou tentando. A bringuda para ter uma punição? O Aida precisa vir. Aena precisa vir. A permanência da vocal... A Missão é um vósulgem. Ainda precisa Danny Bom trabalho, Casper. Busque o décimo lugar. Tente recuperar os pontos. Ok. Vamos lá. Vamos nos preparar para voltar à corrida. O safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Bandeira verde. Você está alcançando o carro à frente há aproximadamente dois segundos por volta. O safety car vai entrar nos boxes. O safety car vai entrar nos boxes. Isso foi ilegal. Devolva a posição. O safety car vai entrar nos boxes. 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 para uma nova opção de estratégia. Trabalhe para manter a temperatura dos pneus, Casper. Safety car é por causa do Aiden? O Aiden precisa vir. Agora é uma boa hora para meter o pé. Estou tentando. Aiden precisa vir. Aiden precisa vir. Bom trabalho, Casper. Busque o décimo lugar. Tente recuperar os pontos. Ok. O Safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Safety car fora da pista nessa volta. Vamos garantir que os pneus fiquem aquecidos. E lembre-se, sem ultrapassagens até a primeira linha no Safety car. Fique na posição até as bandeiras verdes. Ok, tudo limpo. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Certo, você está entre os dez melhores. Tchau. 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 Eu vou do BMF. Está entre os dez melhores agora. Continue assim.